o salve salve galerinha sejam bem-vindos ao canal VSM Gamer mais um conteúdo para vocês aí pessoal no vídeo de hoje e mais um vídeo de PS Vita né dessa vez é um mod muito foda aí é graças ao ao mano João né pelas traduções aí do do jogo que é o GTA Andres e o mod Rotkof no PS Vita pessoal então graças a ele e o meu amigo aqui né do Facebook também o Killer Gov que me forneceu aí os arquivos para eu estar fazendo esse vídeo os créditos vão para ele vou estar deixando o Facebook deles na descrição do vídeo para vocês estarem acompanhando lá o trabalho deles e também vou estar deixando os links para vocês estarem baixando o jogo e os mods beleza vou estar explicando aí como funciona a instalação passo a passo e vou estar mostrando aí também a funcionalidade do jogo para algumas pessoas que estão tendo problema com a inicialização de GTA dando algum erro possivelmente deve ser por causa do Recisclar né que é um plugin que você instala para você desabilitar ele você vem aqui na ur0 vai na pasta TAI config txt no meu que tá na linha 40 esse aqui ó aí vocês vão abrir ele aí certo é o reescala que é esse plugin aqui e vão colocar essa esse jogo da velha aqui no começo da ur0 você quer para desabilitar o plugin viu feito isso pessoal vocês voltam e salva aí reset reinicia o PS Vita e podem estar abrindo de novo que o GTA vai funcionar beleza mas é para quem baixou o jogo aí o jogo deve ficar na seguinte direção é o x0 data e a pasta GTA tem ficar aqui dentro que é essa aqui ó o destino vai ser o x0 data GTA sa deu aqui tá todos os arquivos do jogo e como a pecado o vpk tá separado que eu coloquei aqui para instalar vão tá também tudo disponíveis aí beleza aí você pode tá baixando igual tá no link e simplesmente está lá eu instalo o vpk transfira a pasta data né do jogo aí para dentro da pasta data na ur0 e aí vocês podem estar inicializando agora vamos a parte do gameplay vizinho que agora no jogo e já abri aqui bom esse bugzinho que apareceu na tela aí pessoal aqui para mim na no vídeo não apareceu não sei se foi só na live aqui lá no vídeo que apareceu mas enfim foi só um bugzinho que apareceu no na captura do vídeo aí porque aqui no vídeo não apareceu até agora a gente vai escolher aqui o a opção é continuar vamos aguardar o jogo está carregando acho que tem mais que o cara gostaria de pedir a vocês e que não é inscrito no canal que por favor se inscreva no canal beleza fortalece muito a inscrição de vocês o like de vocês ajuda demais nosso conteúdo e também ajuda para trazer futuros novidades para vocês e beleza pedir a vocês também que se puderem estar se tornando membro do canal é um pequenos valores vocês vão me ajudar muito então pessoal como vocês podem ver aí né o jogo já está 100% de boa aqui né vou habilitar que os bagulho do overclock né é bem da hora esses nós vamos aqui na ama no mapa que a gente vê lá na parte do coraçãozinho lembrando que esse modo que eu tô usando aqui é da pga book viu que aquele aquela galera lá que fez aquele mod lá com várias texturas do ps vita digamos que vem com a versão mais aprimoradas em termos gráficos você pode ter que ver que tem as animações das árvores balançando com a chuva e tal abre o mapa aqui deixa eu procurar aqui para eles conseguirem o mapa só para ver se eu acho o coraçãozinho aqui aqui ó tem o mais próximo de mim que é esse aqui é um pouco longe para chegar lá eu vou tentar chegar nele lá pessoal eu espero aquela moto ali que eu acho que de moto vai ser mais velho e veloz e aquela moto vai ser um problema o carinho da moto assumiu a tá na frente e na nessas horas que você quer que o sinal e o fecho né fechou a ver se vai dar tempo de chegar lá o tempo pronto e a polícia agora está nós eu vou tentar chegar no coração só mostrar pra vocês aí o um pouco do mod enquanto isso está acompanhando um pouco na game play é pessoal esse esse aqui está um pouco grande ele está 2.71 giga mas é porque está completo já está com tudo essa versão aqui por isso que ela está um pouco mais extensa aqui eu estou usando os gráficos no alto eu não coloquei na máxima não porque não tem muita diferença e tecnicamente assim está muito bom não sei se tem como cortar um atalho por dentro deixa eu ver aqui acho que tem como é que tem como pegar um atalho por dentro mais fácil o papo o pano os gráficos da pg a boca é muito bonito eles capricharam demais os detalhes do jogo com as texturas tudo e modulado ficou bem da hora acho que a gente está quase lá né é estamos quase lá mesmo opa caramba filhão um pouco mais para cá caramba bem no cantinho que eu acho que tem como passar tem olha bem ai meu filho é que chegamos pessoal galera eu não vou poder mostrar certas coisas na live no vídeo porque vocês já sabem né ah normalmente ela não está em casa pô que azar mano mas enfim como vocês viram aí eu posso entrar na casa dela viu o que antes não era permitido né e agora tem como não é uma pena cara ximara tem sapato calça o que tem aqui no chão eita porra saí aqui é galera eu fui meio azarado aqui né no momento ela não está em casa né tem um bonequinho piscando eu não sei o que que é a gente vai lá rapidinho como vocês viram ela não está em casa então infelizmente não tem como eu está fazendo a brincadeirinha lá que era para para fazer né mano tem um bonequinho piscando bem aqui perto cara acho que não vai dar para chegar lá por aqui não estou passando do lado errado meu Deus meu Deus aqui é fechado acho que por aqui tem como caramba aí meu filho vamos pegar um job aqui que eu acho que tem eita porra dá para subir aqui não rapaz jurei que essa moto subiu aqui mano o gráfico está bonito viu que é bem da hora eu não sei porque que está piscando aquela ah tá pessoal ali é uma área sendo invadida é aquela gangue lá dos acho que a dos balas não sei que está invadindo a área ele fica mostrando aquele bonequinho aqui ó na frente a partir daqui ó opa é uma invasão de de área cara negócio subiu de quem manda é nóis aqui nessa porra tá ligado respeito caralho respeito nossa área mas olha pessoal aqui como vocês podem ver aqui ó tem grama tá muito da hora esse mod enfim pessoal vou deixar para vocês aí tudo certinho como eu já disse para o vídeo não ficar muito extenso aí vocês podem estar baixando aí beleza e instalando o mod aí vocês experimentem aí viu o que vocês acharam aí tranquilo para quem gostou aí da dica mais uma vez se inscrevam no canal deixe likezinho compartilhe tamo junto e não se esqueça de passar no facebook da galera lá viu dos dois manos lá que é os responsáveis pela tradução e também pelo mod que é o Killer Gov e o João beleza então até a próxima valeu fui